Eu gosto de você Eu te chamo tanto, tanto E você aqui não vem Olha, eu te chamo assim É porque te quero bem O meu pobre coração Não tem mais teu calor O meu fracassado amor Você não dá valor O meu fracassado amor Você não dá valor Eu gosto de você Você não gosta de mim Se faz que não me vê Só pra mim sofrer assim Eu te chamo tanto, tanto E você aqui não vem Olha, eu te chamo assim É porque te quero bem O meu pobre coração Não tem mais teu calor O meu fracassado amor O meu fracassado amor Você não dá valor O meu fracassado amor Eu te chamo tanto Eu te chamo tanto, tanto Eu te chamo aqui Eu te chamo tanto, tanto